Está preso, né? O homem suspeito de ser o autor do assassinato de uma mulher na cidade de Timóteo. A vítima era namorada dele e foi morta por conta do término do relacionamento. Quem vai contar pra gente é o Sábio Scarabelli, que tem as notícias. Chega ao vivo pra gente, Sábio. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite pra você que nos assiste aqui no MG Record. A polícia militar informou que prendeu na tarde desta quinta-feira o homem de 37 anos, apontado como o principal suspeito de ter matado o de Séia Moura Alves Rocha, de 38 anos de idade. O homem foi localizado no bairro Cidade Nobre, na cidade de Ipatinga. O crime foi registrado na manhã desta quinta-feira no bairro Petrópolis, na cidade de Timóteo. A vítima foi atacada e morta com vários golpes de faca dentro da casa em que ela morava. Segundo a polícia, o de Séia tinha terminado o casamento dela, se separado do marido há algum tempo atrás e depois iniciado um novo relacionamento amoroso. Mas recentemente havia terminado esse relacionamento e reatado o casamento dela. Conforme a polícia, o ex-namorado não teria se conformado com o fim do relacionamento e teria passado a fazer ameaças contra a vítima. Ainda segundo a polícia militar, na madrugada desta quinta-feira, o homem teria invadido a casa da mulher e feito os ataques contra ela. Inclusive, uma criança que estava dentro do imóvel teria saído correndo de casa, gritando por socorro, dizendo que havia um homem dentro de casa. Foram os vizinhos da vítima que encontraram a mulher ferida dentro da residência. O socorro foi chamado, mas o de Séia não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local. O corpo foi levado para o IML. A polícia militar disse que após a prisão do suspeito, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil e agora o caso segue em investigação por parte da polícia. Eu volto com você, Roberto. Obrigado.